Não, moço, deixa eu pegar o Ivan aqui. Paz, é seu medo. Não, moço, deixa eu pegar o Ivan aqui. Paz, é seu medo. Vou pegar o Ivan. Ele tá pegando. Deixa eu pegar o Ivan aqui. É minha amiga. Olha a mãozinha dele aqui. Olha a mão. Nossa, Deus. Tá queimando? Tô dando a dedadinha de leve. De leve, né? Olha a cara dele. Dá, deixa eu pegar o Ivan. É meu Ivan, é meu. Ele não é seu dono não, é meu. Agora é meu. Quer mexer comigo? Será que morde? Será que eu... Ele já mordeu... Fazendo isso? Mordar a cara do chão. Mordeu? Nossa. Vou pegar, Ivan. Vou pegar. Vou pegar. O que você sumiu de jeito? O que foi, moço? Você tá bravo desse jeito? Deixa eu pegar o Ivan. Deixa eu alisar o C. Deixa eu te dar carinho. Deixa eu alisar sua cabecinha. Deixa eu alisar o C. Eu vou te dar carinho, ó. Pode não? Pode não, né, faz? Tá bravo aqui, ó, linda? Carinho, carinho, né, meu filho? Dá tchau, pessoal. Dá tchau, tchau. Dá tchau. Tchau, Braviza. Tchau. Que é bravo demais, gente. Dá tchau. Dá bença. Dá bença. Dá bença. Dá bença pra ele, ó. Dá bença aqui, ó. Dá bença. Dá bença. Dá bença. Ih, tá querendo me morder aí, vó. Ah, aí, vó. Quer dar benção. Quer dar benção, não. Quer ele morder. Dá benção pra ele. Dá benção. Dá benção. Dá benção. Aí, ó. Dá benção. Dá benção, Newton. Aqui, ó. Dá benção. Toma, Newton. Toma os olhos. Olha a cara dele, querendo me morder. Não vou morder nem eu, Newton. Nem eu, não. Você nem mordou o Newton. Deus te abençoe. Agora deu benção, amigos. Amigo. Tchau, Faísca. Faísca. Aí, o Faísca, gente. De novo, aí o Faísca. Deixa eu pegar o Ivan. Deixa eu pegar o Ivan. Cara, Deus. Ele parece um chumala. Territorial. Peguei, Faísca. Eu peguei. Ele é um pinche zero, gente. É um pinche zero. Faísca. Pode pegar o Ivan, Samuel? Eu dei mordê-lo aí. Ele tá mexendo comigo. Ixi. Deixa eu pegar o Ivan. Eu dei mordê-lo aí. Não, moço. Deixa eu pegar o Ivan aqui. Paz, sem seu medo. Tá mexendo, tá mexendo. Olha. Olha. Vou pegar o Ivan. Ele tá pegando. Tá mexendo, tá mexendo. Que foda, meu filho. Deixa eu pegar o Ivan aqui. É meu amigo. Olha a mãozinha dele aqui. Olha a mão. Nossa, meu Deus. Só que é mordê? Tô dando a idadinha de leve, hein? De leve, hein? Esses dedos aí. Olha a cara dele. Dá? Deixa eu pegar o Ivan. É meu, Ivan. É meu. É meu. Ele não é seu dono, não. É meu. Agora é meu. Quer mexer comigo? Será que é mordê? Será que é? O dia mordeu. Fazendo isso? Mordar a cara do chão. Mordeu? Eu vou pegar o Ivan. Vou pegar. Vou pegar. Dá o Ivan aqui. Vem, Ivan. Vem. Nossa, quase mordê. Por que você tá bafo, meu filho? É, vai sim. Tá pegando o meu colinho. Né? Tá. Vou pegar. Vai lá, trabalhando. Por que você sumiu desse jeito? Que foi, moço? Você tá bafo desse jeito. Deixa eu pegar o Ivan. Deixa eu alisar o C. Deixa eu te dar carinho. Deixa eu alisar sua cabecinha. Deixa eu alisar o C. Eu vou te dar carinho, ó. Pode não? Pode não, né, faz? Tá bravo aqui, ó, linda? Carinho, carinho, né, meu filho? Dá tchau, pessoal. Dá tchau, tchau. Dá tchau. Tchau, Braviza. Tchau. Que é bafo demais, gente. Dá benção. Dá benção. Dá benção pra ele, dá. Dá benção aqui, ó. Dá benção. Dá benção. Dá benção. Dá benção, Neutro. Dá benção. Toma, Neutro. Toma os olhos. Olha a cara dele que eu me mordei. Ficou mordendo, nem eu, Neutro. Nem eu não. Você me mordeu, Neutro. Deus te abençoe. Agora deu benção, amigo. Amigo. Tchau, rapaz. Vem cá, Faísca. Vem. Vem cá, no meu colo. Vem. Vem, Faísca. Você tá fugindo de mim, gente. Vem, Faísquinha. Vem no meu colo. Não vai morder, não. Vem no meu colo, vem. Vem no meu colo. Vem, Faísquinha. Tô com medo de pegar ele e me morder. Vem no meu colo. Vem. Vem, papai. Ah, caralho. Não tô muito amorado, não. Vem cá, Faísca. Vem. Vem. Tá. Vem cá, Faísquinha. Vem. Vem cá, no meu colo. Faísca. Vem cá, Faísca, gente. De novo, aí o Faísca. Deixa eu pegar o Ivan. Deixa eu pegar o Ivan. Vem cá, cara. Ele parece um chihuahua. Territorial. Eu peguei, faz isso, eu peguei. Ele é um pinche zero, gente. É um pinche zero. Faz isso. Vou pegar o Ivan, sabe? Eu mordi ele, ele tá mexendo comigo. Ixi, deixa eu pegar o Ivan. Vou me morder ele. Não, moço, deixa eu pegar o Ivan aqui. Faz esse seu medo. Tá mexendo, tá mexendo. Olha, olha. Vou pegar o Ivan. Ele tá pegando. Olha. Tá sejando. O que for, meu filho? Deixa eu pegar o Ivan aqui. É minha amiga. Olha a mãozinha dele aqui. Olha a mão. Nossa, Deus. Tá queimando? Tá dando a badinha de leve, hein? De leve, hein? Esse dele. Olha a cara dele. Dá? Deixa eu pegar o Ivan. É meu, Ivan. É meu. É nem seu dono, não. É meu. Agora é meu. Quer mexer comigo? Será que é morte? Será que é... O dia mordeu... Fazer isso? Mordar a cara do chão. Mordeu? Nossa. Vou pegar, Ivan. Vou pegar. Vou pegar. Dá o Ivan aqui. Vem, Ivan. Vem. Nossa, quase morreu. O que você tá bafo, meu filho? É, vai sim. Tá pegando meu colinho. Né? Tá. Vou pegar. Vamos lá, trabalhando. Quer ser sumido, deixei? O que foi, moço? Você tá bafo desse jeito? Deixa eu pegar o Ivan. Deixa eu alisar o C. Deixa eu te dar carinho. Deixa eu alisar a sua cabecinha. Deixa eu alisar o C. Eu vou te dar carinho, ó. Pode não? Pode não, né, faz? Tá bravo aqui, ó, linda? Carinho, carinho, né, meu filho? Dá tchau, pessoal. Dá tchau, tchau. Dá tchau. Tchau, Bravilha. Tchau. Que é bafo demais, gente. Dá benção. Dá benção. Dá benção pra ele, dá. Dá benção aqui, ó. Dá benção. Dá benção. Dá benção. Ixi, tá querendo me morder, vó. Aí, mano. Quer dar benção, não. Eu quero morder. Dá benção pra ele. Dá benção. Dá benção. Dá benção. Aí, ó. Dá benção. Dá benção, Newton. Dá benção. Tá, Newton. A mãozinha. A cara dele que eu mordei. Eu mordei, nem eu, Newton. Nem eu, não. Você mordeu, Newton. Deus te abençoe. Eu quero dar benção, amigo. Amigo. Tchau, pai.